Quando eu me tranco no meu quarto, começo a falar com Deus Agradecendo pelas bênçãos e pela minha salvação Eu peço a Ele todo dia pra me livrar das tentações Senhor, não deixa o Teu servo passar por aflições Não ando mais na escuridão, só ando no caminho da luz Quando estou me sentindo fraco, me ajoelho e falo com Jesus E quando vem as provações, clamo o Seu nome sem parar Jesus, Tu és o meu escudo, apresta-te em me ajudar Fala comigo Deus, fala comigo Senhor Escuta a minha oração, atende ao meu clamor Fala comigo Deus, fala comigo Senhor Não ando mais na escuridão, só ando no caminho da luz Quando estou me sentindo fraco, me ajoelho e falo com Jesus E quando vem as provações, clamo o Seu nome sem parar Jesus, Tu és o meu escudo, apresta-te em me ajudar Fala comigo Deus, fala comigo Senhor Escuta a minha oração, atende ao meu clamor Fala comigo Deus, fala comigo Senhor Escuta a minha oração, atende ao meu clamor Escuta a minha oração, atende ao meu clamor Escuta a minha oração, atende ao meu clamor Amor 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 Deus vai adiante de ti, endireitando os caminhos Quebranta as portas de bronze e os ferrolhos de ferro Não tem mais, eu estou contigo, não te assombres meu filho Te esforço, te ajudo e te sustento, com a destra da minha justiça Envergonhados e confundidos serão, os que se levantarem contra ti Tornar-se uma nada e os contendeiros perecerão Envergonhados e confundidos serão, os que se levantarem contra ti Tornar-se uma nada e os contendeiros perecerão Deus floresce o deserto e tira a água da rocha Asfalta o caminho no mar, vai dar vitória ao seu povo Não tem mais, eu estou contigo, não te assombres meu filho Te esforço, te ajudo e te sustento, com a destra da minha justiça Envergonhados e confundidos serão, os que se levantarem contra ti Tornar-se uma nada e os contendeiros perecerão Envergonhados e confundidos serão, os que se levantarem contra ti Tornar-se uma nada e os contendeiros perecerão Deus floresce o deserto e tira a água da rocha Asfalta o caminho no mar, vai dar vitória ao seu povo Não tem mais, eu estou contigo, não te assombres meu filho Te esforço, te ajudo e te sustento, com a destra da minha justiça Envergonhados e confundidos serão, os que se levantarem contra ti Tornar-se uma nada e os contendeiros perecerão Envergonhados e confundidos serão, os que se levantarem contra ti Tornar-se uma nada e os contendeiros perecerão Tornar-se uma nada e os contendeiros perecerão Tornar-se uma nada e os contendeiros perecerão Perderão Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou O que eu fazia, hoje não faço mais O que eu era, hoje já não sou mais Porque Jesus, com seu grande amor Me resgatou e me transformou E o meu passado já não importa mais Porque o velho homem ficou para trás Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Estou feliz servindo a Jesus Com humildade carrego a minha cruz Quando estou triste, começo a louvar Na minha angústia, me ajoelho para orar E é assim que eu vou glorificando Ao meu Senhor, o leão de Judá O que eu fazia, hoje não faço mais O que eu era, hoje já não sou mais Porque Jesus, com seu grande amor Me resgatou, me resgatou Me resgatou e me transformou E o meu passado já não importa mais Porque o velho homem ficou para trás Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu sou Quero saber quem eu sou Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre, perdido Sem Deus, sem Jesus Quando Ele estendeu a sua mão Para mim A minha alma estava longe Do caminho dos céus Eu era cego e desprezível Pecador Mas Jesus transformou Minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Quando Jesus estendeu a sua mão Quando Ele estendeu a sua mão Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei. Na tempestade agora eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido. Sem Deus, sem Jesus, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim, para mim. Sem Jesus, sem Jesus, sem Jesus. Sem Jesus, sem Jesus, sem Jesus. Sem Jesus, sem Jesus, sem Jesus. Para mim ser a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Jesus. O amor que eu conheci Foi Jesus quem escolheu E aprovou a união Entre ela e eu É maravilhoso casar servindo a Jesus Pois Ele abençoa aos que choram ao pé da cruz Estou feliz com este momento Foi Deus quem me deu este casamento E nada pode separar o que Deus uniu O amor que Ele nos deu é verdadeiro Foi Ele quem nos amou primeiro E por isto dizemos sim a esta nossa união Como é bom casar com Jesus na direção Só Ele pode dar a paz Só Ele pode dar o amor Só Ele nos dá segurança Para vivermos bons momentos Em nosso casamento Com Jesus na direção Viveremos em união Ao seu servo Ele dá a esposa certa A sua serva Ele dá o marido certo E nada pode separar o que Deus uniu O amor que Ele nos deu É verdadeiro Foi Ele quem nos deu Foi Ele quem nos amou primeiro E por isto dizemos sim a esta nossa união Como é bom casar com Jesus na direção Só Ele pode dar a paz Só Ele pode dar o amor Só Ele nos dá segurança Para vivermos bons momentos Em nosso casamento Jesus 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 Amém. Eu preciso falar do amor que eu conheci, o amor que me tirou do sofrimento. Ele me protegeu e me deu livramento a todo momento. Então reconheci que tinha encontrado o caminho da luz. Seu nome é famoso, ele é maravilhoso, seu nome é Jesus. Jesus com seu amor me libertou, Jesus com seu amor me transformou. Jesus com seu amor me escolheu e hoje eu estou aqui cantando em seu louvor. Jesus com seu amor me transformou, Jesus com seu amor me escolheu. E hoje eu estou aqui cantando em seu louvor. Estava sem noção, quando senti alguém pegar em minha mão. Tudo que eu precisava, mesmo sem perceber, estava em minhas mãos. Pela misericórdia, Jesus me deu a paz e a minha salvação. Jesus com seu amor me libertou, Jesus com seu amor me transformou. Jesus com seu amor me transformou, Jesus com seu amor me transformou. Jesus com seu amor me transformou, Jesus com seu amor me transformou. E hoje eu estou aqui cantando em seu louvor. Oh, eu estou aqui cantando em seu louvor. E hoje eu estou aqui cantando em mim. E hoje eu estou aqui cantando em minha salvação. E hoje eu estou aqui cantando em mim. Estava aqui cantando em mim. Amém. Eu não tenho vergonha de falar de Deus. O que me dá vergonha de ficar calado. Porque o evangelho é para ser pregado. A toda criatura. Jesus está falando a todo momento. Por isso é preciso ficarmos atentos. Para fazer a obra que ele manda. Depois glorificar. É poder de Deus. É poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. E quando Jesus manda é bom obedecer. Porque ele é o caminho para todos vencer. E não há nada que impeça a nossa vitória. É poder de Deus. Então vamos a luta. Lutando e avançando com a nossa fé. Derrubando as muralhas que na frente houver. Assim receberemos nosso galadão. Nosso galadão. Vamos avante irmão. É poder de Deus. É poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Eu não tenho vergonha de falar de Deus O que me dá vergonha é de ficar calado Porque o evangelho é para ser pregado A toda criatura Jesus está falando a todo momento Por isso é preciso ficarmos atentos Para fazer a obra que ele manda E por glorificar É poder de Deus, é poder de Deus O evangelho é poder de Deus É poder de Deus O evangelho é poder de Deus É poder de Deus O evangelho é poder de Deus É poder de Deus O evangelho é poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus O evangelho é poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus O evangelho é poder de Deus É poder de Deus A Deus temos glória com grande fervor Seu Filho bendito por nós todos deu A graça concede ao mais vil pecador Abrindo-lhe a porta de entrada no céu Resultai, resultai, vim de todos louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus temos glória por quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu A graça real foi assim que Jesus Morrendo seu sangue por nós derramou Herança nos céus com os santos em luz Comprou-nos Jesus, pois o preço pagou Resultai, resultai, vim de todos louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus temos glória por quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu A Deus nos convida, tal rasgo de amor Nos merecimentos do Filho de Deus E quem, pois confia no seu salvador Vai vê-lo sentado na glória dos céus Resultai, resultai, vim de todos louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus temos glória por quanto do céu A Deus temos glória por quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu Resultai, resultai, vim de todos louvar A Jesus salvador, a Jesus redentor A Deus temos glória por quanto do céu Seu Filho bendito por nós todos deu A Deus temos glória por quanto do céu A Deus temos glória por quanto do céu A Deus temos glória por quanto do céu Leva tu contigo o nome De Jesus o salvador Este nome dá consolo Seja no lugar que for Nome bom Nome bom Doce a fé A esperança Do porvir Nome bom Doce a fé A esperança Do porvir Este nome leva sempre Para bem te defender Ei, lei, lei, arma ao teu alcance Quando o mal te aparecer Nome bom Doce a fé A esperança Do porvir Nome bom Doce a fé É a esperança Do porvir Qualquer nome precioso Do porvir O uso trai no coração O uso trai no coração Sendo por Jesus aceito Tu terás o perfeito Tu terás o seu perdão Nome bom Rei dos rei Rei dos reis Senhor eterno Tu aclamarás no céu Nome bom Doce a fé É a esperança A esperança Do porvir Nome bom Doce a fé É a esperança A esperança Do porvir Do porvir Do porvir Do porvir Do por aخر Que grande amor, excelsa amor, que Cristo nos mostrou. Para se tornar o salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, se tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilhas de amor, que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar de seu tão grande amor. Mas todos devem aceitar o amor do salvador. Louvemos tão grande amor, se tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilhas de amor, que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará, é nos verdade o ver. Mas Cristo, em breve, voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, se tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilhas de amor, que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará, é nos verdade o ver. Louvemos tão grande amor, se tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilhas de amor, que nos trouxe para Deus. Louvemos tão grande amor, se tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilhas de amor, que nos trouxe para Deus. Louvemos tão grande amor, se tão grande amor. Legenda por Sônia Ruberti